3, 2, 1... Não, matou o ladrão, mas não matou... Nenhuma gente da casa não, né? Não, acho que foi só... Olha lá, tá vendo? A polícia tá levando o carro pra lá pra pegar os copos. Deu muito tiro de fuzil. É 2, né? A gente tá tudo. Olha lá, prendeu, olha lá, vindo lá, olha lá. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo, filho? 2 não, olha lá, tem uma mulher também, olha lá a mulher. Mulher presa? Olha lá a mulher presa, olha lá a mulher de vestido. Ah, é. Tá vendo lá? Tá vendo, filho? Foi até mulher. Meu Deus do céu. Vai, bora pra baixo. Não, calma aí. Já tá filmando? Já tá filmando, você tá falando aí, nós estamos filmando aqui, ó. Entendeu? Olha lá, olha lá, olha lá. Uma menina, olha lá. Tá trazendo eles, olha lá. Olha lá a menina. Olha lá. Olha lá os dois lá. Será que ela é daqui, filho? É mesmo a mulher. A menina deve ser daqui. A outra caiu, a outra caiu. A que caiu, tava no chão ali. Acho que ela caiu. É, a menina deve ter empurrado ela. Isso aí. Porque a menina sobreviveu. Não deve ter empurrado. Não deve ter empurrado. Não deve ter empurrado. Ali, Elaine. Ali. É, o pessoal tá vindo todo mundo aí pra ver. Entendeu? Perseguição da polícia com os bandidos aí. Roubaram um carro e foram capturados. Olha lá. O carro ainda tá vindo. Olha lá, ele sentado lá no chão, a outra mulher, filho. Olha lá. É muito bandido aí, não? Olha lá. Cadê eles? Eles tão ali, filho. Eles tão ali. A mulher tá ali, ó. Quem mora do outro lado tem que sair de casa, porque não dá pra ver. Tem que pegar. Tem que pegar. Tem que pegar. A cachorra do jogo. Pau, pau, pau. Tem que pegar. Muito tiro de fuzil, hein? Agora tá indo embora. Não. Tá ali ainda. A mulher tá ali. Eles não botaram dentro do... Do carro ainda não. Cadê a mulher? Tá lá. Tá gemada lá. Com a polícia lá. As duas lá. A gemada, olha lá. Olha lá. Levantou agora, olha lá. Mandou sentar lá no chão. Não. Tá conversando... Porque... Eles roubaram o carro. Entendeu? A rua... A rua... A rua tá ali. A rua tá ali. Eu vi. A rua tá cheia. É. Ela deve tá preocupada com a irmã dali, ó. Do Raul. Do... Ela deve tá preocupada. Tudo bem. O carro ainda tá funcionando. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Já tá dominada lá. Vai colocar lá dentro do carro. Não colocou lá dentro do carro? Mulher? Não, tá sentada ainda. Tá sentada ainda? Eu não tô vendo o homem em prisão. Tá ali. Estão gemados os dois. Entendeu? Eu acho que é duas mulheres e dois homens. Eles entraram numa rua sem saída. Onde eles se quebraram foi aí. Ah, é. Entendeu? Boa sem saída. Que sorte. Isso aí. Felicidade dos bandidos. Ia virar e fugir. Ia virar e pegar o carro. É. Agora estão todo mundo indo pra delegacia. Entendeu? Pra fazer a ocorrência. E prendeu. Dois bandidos. Menos dois. Botar na mala, bandido, né? Porque se botar no carro atrás... É isso aí. Estão pegando o carro também lá. Isso aí. Vamos lá. Tá bom, filho. Deixa eu ficar com o papai. Ah, não é nervoso não. É muito curioso. Quem tá aqui é a Polícia Federal. A Polícia Civil tá indo embora agora. A PM também tá se retirando. Tu viu? Quando eu vim aqui, o carro tava virado. Tudo bem. O carro. Eles viraram o carro. Virou o carro. Virou, virou. Só que o carro sobreviveu. Pegou, olha lá. Beleza, beleza. Vamo lá, gente. Vamo pro trabalho. Pegar mais bandido aí. Pra deixar a população segura. Pô, foi muito bandido, né? Bom trabalho da PM, hein? Da Polícia Militar. Agora eu tô indo. É. O carro tá lá, filho. O carro tá sobreviveu. Aquele pretinho ali, ó. Vê? Aquele pretinho ali que virou o carro. Os bandidos. Isso aí. Viraram o carro. Tá lá. O carro tá vindo. O carro tá vindo. O carro tá vindo. A Polícia que tem o primeiro pra vender o vinho. Isso aí. Olha lá eles lá. Tão lá o ladrão. O carro roubado lá vindo. É uma... Acho que é uma... É uma... É uma adventre. É uma dublô. É uma dublô. É uma dublô. É uma dublô. É uma dublô preta. Né? Bora, gente. Dá espaço aí pra polícia sair. Pra levar o carro. Cadê os miliantes? Cadê eles? Cadê eles? Já botaram ele no carro já, filho. Tão naquele carro lá embaixo. Naquele último carro lá, ó. Aí, recuperou o carro do amigo. A polícia tá indo embora. Ih. É, filho. Bora, gente. Bora. Vambora. Dá pra ir, pô. Ih, porque a polícia tá saindo. Passa pra polícia aí. A polícia tá saindo. A polícia tá indo embora. Nicola. Ah, ah, ah! É, cara. Já é pra é. Seja. Peg pergunta.